A paz do Senhor para o povo de Deus, graças a Deus estamos aqui na casa do Pai para celebrarmos tão grandes são as coisas que Ele faz a nossa igreja Eu vou me enviar para os irmãos que abram a sua vida, o livro de Juízes O livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 Glórias a Deus Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse O Senhor é contigo, Valoroso Mas o diante respondeu Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, que tudo isto me sobreveio E que é feito de todas as suas maravilhas que nosso Pai nos contaram, dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos pequenitas Então, o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força e viva Israel nas mãos dos pequenitas Por leitura, não queria eu Aí ele disse Ai, Senhor meu, com quem me clarei, Israel? E minha família é a mais pobre nas leis E eu, o menor na casa do meu Pai Amém, irmãos? Meus amados e queridos irmãos Vemos nestas palavras O que a gente ouve Pensava que era o menor na casa do Pai Assim, muitas das vezes em nossas vidas Pensamos que somos menores Em todas as circunstâncias da vida Muitas das vezes Deixamos Muitas das pessoas Nos menosprezarem Mas Deus é conosco Deus é contigo, meu irmão, minha irmã Não importa o que você está passando Mas Deus está com a sua mão protetora Sobre a tua vida Se não fosse Deus Não estaríamos em Deus Tudo é por Ele Tudo é para Ele Porque muitas das vezes Deixamos levarmos situações em nossas vidas Enfraquecemos Deixamos de vir na casa do Pai Deixamos de agradecer a Deus Mas somos gratos a Deus Por um sonho de vida Por estarmos aqui Por abrir os nossos olhos Por estarmos presente nessa festa Nesse banquete Grato somos a Deus por isso Deixamos as vezes Coisas mundanas, igual fala Mas são circunstâncias que ocorrem em nossas vidas Muitas das circunstâncias nossas Pensamos que tudo Nos convém Mas nada nos convém Tudo é por Deus Tudo é no momento certo Deus vai realizar os nossos sonhos Deus vai nos tirar dessas provas que passamos Deus nos amizou a ser Não sabemos o que está acontecendo Mas Deus sabe Deus tem o melhor para nós Muitas das vezes Muitas das vezes ficamos nos nossos quartos Sozinhos com Deus Orando Chorando Não sabemos o porquê Mas Deus sabe o porquê Deus sabe o porquê Deus sabe Por que você está passando Você não está enfraquecendo Deus está te fortalecendo Para podermos passarmos Por esse vale Que as vezes estamos lendo tanto Lutando contra todos E contra o tempo Mas Deus É contigo Vai dando para nós Assim que é escrito Deus nos dá coragem Para passar por tudo Quantas das vezes Pensamos Não vou conseguir Mas Deus nos dá coragem Para passarmos Deus nos dá força Porque o Senhor falou Gideão Vá nessa tua força Homem valente Assina esse homem valente Mulheres valente Povo de Deus Povo valente Vamos nessa força Irmãos Porque Deus é conosco Assim Deus Deus nos dá sinais A gente ama Quanto O sacrifício Do seu fogo Para construir a oferta Isso mostra Que Deus aceita A nossa oferta De coração Não é uma oferta De valores De dinheiro Mas aquela oferta De coração Para a obra de Deus Por estarmos pelejando Aqui o povo de Deus Fortificado cada vez mais Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Por isso Meus amados E queridos irmãos Tenha fé Deus é contigo Amém